Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Bem-Estar com Saúde. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. O tema do vídeo de hoje é sobre os melhores alimentos do mundo. E quem vai explicar isso, com riqueza de detalhes, é o incrível Dr. Lair Ribeiro. Preste muita atenção, pois vai ser uma aula para levar para a vida. Deixa eu apresentar para você aqui, o alimento mais saudável que tem no mundo, batendo recorde, é o leite materno. Não tem nada melhor do que o leite materno. Por isso que você tem que fazer o máximo para que a criança amamente pelo menos seis meses. O ideal é dois anos. Pelo, conta a história, não sei se é verdade, mas essa fofoca conta que o popó mamou até os oito anos e meio. Por isso que ele foi o campeão do mundo. Não sei se é verdade, eu já escutei isso várias vezes, que ele mamou até os oito anos. O ideal é até dois anos, mas hoje é difícil, eu sei que é difícil. Porque a mãe trabalha, etc e tal, tira o leite, tem que pôr na geladeira. E é assim, se você tirou o leite de manhã, o seu bebê tem que mamar de manhã. Se você tirou o leite de noite, o bebê tem que mamar de noite. O leite da manhã não serve para dar para o bebê à noite. E o leite da noite não serve para dar para o bebê de manhã. E muito pediatra não sabe disso. Porque a mãe vai fazendo o leite de acordo com o dia. O leite dela de manhã é para o bebê ficar acordado durante o dia. E o leite dela de noite é para fazer o bebê dormir. Se você troca os leites da mãe, ela tira o leite à noite e dá para o bebê de manhã, ele vai querer dormir durante o dia, ficar acordado durante a noite, depois não entende porque é que não dorme. Então tem toda uma ciência por trás. O segundo alimento mais saudável no mundo, chama-se ovo. Eu rasgo o meu diploma médico, e eu falo isso há vinte e tantos anos, se alguém me trouxer um trabalho científico dizendo que o ovo aumenta colesterol. Isso é mentira. Vai ter assim, ó. Ovo frito em canola aumenta colesterol. Batatinha frita em canola aumenta colesterol. Mandioquinha frita em canola aumenta colesterol. Você tem que comer o ovo cozido, frito em água, frito em óleo de coco. Você não tem nenhum problema de fazer isso. Eu ingiro um café da manhã para começar três ovos todos os dias, cozido. Sem problema nenhum. O ovo tem tudo o que a natureza, tudo o que a vida precisa. À medida que você vai ficando velho, os anos vão passando, a sua vista vai enfraquecendo. Está vendo aquele amarelo do ovo ali? Aqui ali é luteína e zelxantina. Aquilo não deixa a sua vista ficar velha. Então, como todo mundo vai envelhecendo à vista e chega uma hora e fica cego, a degeneração macular acontece a partir dos 100 anos para todo mundo. Você pode pegar uma pessoa de 110 anos e não está enxergando direito. O ovo previne isso. Terceiro alimento melhor que tem no mundo chama-se coco. Você não dá valor porque está aqui disponível para você, simples. Está baratinho. O coco tem um ácido chamado láurico, que enquanto o leite materno tem 19%, o coco tem 47% de ácido láurico. O ácido láurico, quando cai no estômago, vira uma substância chamada monolaurina, que mata vírus, mata bactérias, mata fungo, mata parasita. Tudo com água de coco, não é de caixinha, não. Água de coco natural. O quarto alimento mais saudável do mundo, a Organização Mundial de Saúde, considerou o melhor cereal, é o quinoa. Está ali embaixo. O quinto é o azeite de oliva. Extravirgem, imprensado a frio, em vidro. Não pode ser em lata, porque a lata libera metal pesado. O vidro tem que ser escuro, não pode ser claro. Aquele azeite de oliva que você come no restaurante não vale nada. Aquele vidro é transparente, ali está batendo a luz, óleo e luz são inimigos. Aí ele foi oxidado, já não vale mais nada. Está ali 10 dias, ali na mesa do restaurante. Tem que ser de vidro escuro. E aqui está o que eu conversei com vocês, que é a cúrcuma. Curcumina, açafrão da terra, açafrão da Índia, falsa açafrão, que dá esse amarelo aqui que vocês estão vendo. Que é o mais potente anti-inflamatório existente na natureza. Você tem problema de artrite? Ao invés de ficar tomando remédios que podem prejudicar outros órgãos seus, você pode fazer uso disso aí e diminuir ou tirar a quantidade de remédio que você está tomando. Então nós já conversamos sobre o mito do ovo, tudo que a vida tem. Tudo que a vida precisa o ovo tem. Tudo, tudo, tudo. Então, é barato, é bem embalado, é bem protegido, não tem problema nenhum. E está aqui, ó. É a luteína e a zeoxantina que faz você enxergar melhor. E não precisar de óculos com o passar da idade. E mesmo que você já tenha problema de vista, se você começa a usar isso aí, você regride, você melhora a sua vista. Está bem? Aqui está o coco. É a água do coco e o óleo do coco. Isso aí chama copra. A parte branca do coco chama copra. É tanto a água quanto a copra. A copra faz mais bem ainda do que a água, porque a copra é muito mais concentrada. Está bom? Eu poderia conversar com você horas e mais horas e mais horas sobre o ácido láurico, o caprílico, o cáprico, que são potentes antibióticos naturais, sem nenhum efeito colateral. Mas infelizmente, olha o que está acontecendo com a gente. Nós estamos ingerindo alimentos altamente industrializados, entendeu? E com isso nós vamos ter esse problema. Então esse foi o vídeo de hoje. Se o conteúdo gerou valor para você, já deixe seu like, comente e compartilhe com seus amigos e familiares. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.